Desde pequeno meu sonho é ser vaqueiro Mostra pro mundo inteiro que dado não é documento Saia da frente eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho Veste louca pra louca, a pregada é assim Olha com seu cavalo bom ele derruba o boi Na pista e a vaqueira mancha anima gritando Valeu boi, 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 valeu boi O vaqueirinho é capa louca segurar, valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi E aí Obrigado.